Salve, rapaziada do nosso canal, meu nome é Igor, pra mais um grande jogo clássico nacional, reedição da semifinal da Copa do Brasil, Corinthians e Fluminense na Arena, Corinthians, na Nelk, no Carena, onde Corinthians é muito forte, Corinthians aí buscando aí a vaga direta e ficar aí, vamos para os primeiros, né, Corinthians aí com a sua força total, né, Roger Pérez aí, Renato Augusto, Duque Nóis, Fábio Santos, o time muito forte no meio campo e o Fluminense também com a sua força, né, com o seu futebol arte, com aquela saidinha, né, suicida do Fernando Diniz, né, que não muda, gol, Manuel ali, Paulo Henrique Ganso, é, Germancano, Manuel, né, sendo destaque aí do Fusão e o Fábio, né, um baita boleiro aí, é os destaques aí do Fluminense, vamos acompanhar essa partida, o André, né, um baita volante aí dos melhores aí do campeonato, vamos acompanhar essa partida, é, o Corinthians aí precisa vencer, né, jogando em casa, e o Fluminense pelo menos, é, no mínimo empatar, né, vai se vencer, vai ser um baita resultado, porque ele nunca é fácil ganhar o Corinthians e Itaquera, então vamos acompanhar esse jogo, se inscreva no canal, dê like, participe, ajuda a mandar a gente do Coroa, e agora o André vai falar um pouco aí do, é, do canal dele, e da, do trabalho dentro da música, pessoal, vamos ajudar ele aí, rapaziada, tendo um canal, vamos ver sua lista na descrição, na sua semana passada, e, 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 vocês podem ajudar a gente, é, clicando no link na descrição, beleza, rapaziada, link vai tá na descrição, também vai tá nos comentários, ajuda eu lá, deixa eu ver, rapaziada, tamo junto, e bora, com a classe nacional, bora pro jogo, e já tem um pênalti para o céu, Chegou o verão, eu vou bagunçar tudão, de Nike no Pan, Big Croc no Bonan. Cano, caramba. Cano, mano, eu tirei pra pôr o... O menino lá, o... O Luciano, mano. Cara, você não pode fazer problema. Caramba, Palmeiras. Gol do Fluminense aí, ó. Palmeiras campeão mesmo. é rapaziada você pode até invadir o vídeo aqui hoje salve, salve rapaziada, fim de primeiro tempo desse jogo horroroso na Neofilmic Arena, Corinthians a 0, Fluminense 1 Fluminense domina a partida, mas um jogo tecnicamente muito pobre muito pobre mesmo o Gustavo Mosquito saiu logo aos 2 minutos com uma contusão séria trouxe o pé no seu lugar e entrou o Ramiro e o Fluminense domina as ações, saiu na frente logo aos 10 minutos com o gol de Germancano, no cruzamento do Paulo Henrique Gança bola meio que rebatou no meio e sobrou pra ele ali, ele empurrou pra rede o Corinthians teve uma oportunidade com o Ramiro ali de fora da área o chute ali que o Fábio no centro do gol pegou teve outro chute também do Fausto Vera de longe mas o Corinthians está com muita dificuldade o Fluminense impõe seu ritmo, sai bem ali com troca de passe na defesa e quando chega ao ataque também está errando no último passe o Fluminense mas domina a partida com o posto de bola, não tem tantas sinalizações assim no gol do Corinthians tem mais chegada individual com o João Alias que pra mim é um destaque do primeiro tempo junto com o Kahn, dando drible, encaixando todos os dribles, chegando bem à frente costando bem com o Kahn ali e o Corinthians está tendo dificuldade está tendo dificuldade, já perdeu não só o Mosquito mas perdeu também o Renato Augusto, o cerebral do time e entrou o meia carregador de bola que é o Juliano que também chuta de fora da área mas o Corinthians está com dificuldade de criar muito por conta também que o Roger Guedes está jogando de costas hoje como centroavante, já que o Yuri Alberto está fora é um desfoque muito importante faz o Roger Guedes render mais pela ponta e o Corinthians está tendo dificuldade também por conta disso o seu meio campo não estava bem quando o Renato Augusto estava, estava errando muitos passes o Fluminense está contendo bem ali com o Nino, o Manuel, o próprio André ali os ataques do Corinthians é alguns passes ali, como é que é normal essa troca de passes do Fluminense essa saída de bola suicida do Fluminense aí que eu acho que é muitos passes ali no campo de defesa e o Corinthians não finaliza, não consegue finalizar o Fluminense toma conta do jogo mas também não finaliza tanto, é mais posse de bola então está um jogo horroroso esse primeiro tempo foi horrível e o Corinthians precisa ter um pouco mais de pegada, vibração todos sentindo um time muito xoxo dentro de campo e o Fluminense precisa finalizar gol transformar esse domínio em finalização e em mais gols é isso, pessoal chegou para o cruzamento, olha o cano de primeira maquiagem Golaço! Zerban! 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 Fé louco! Ah, faz o N mata o Toff Fé louco! essas bolas de primeira aí, ele e sem louco ele é fatal tudo Fluminense! Sério louco? Ah, nossa! gente, cruzado! ai, eu descobri ali é o caso esperável dessa nossa espetacular o time que teve paciência calma o time que teve paciência calma e quando chega o Ian faz uma partida explicado, portanto por que que o Maicon não está no jogo o Ian eita caramba, jogaram bem despretensioso o louco, mano é a bola quase saindo olha o Ian só o Fábio foi 28% Mateus Vital 25% e áreas 11% olha o André tocou pro Iago mano do céu que pauada a bola passou perto isso é louco salve salve rapaziada fim de jogo aí na Neokimic Arena Corinthians a 0 Fluminense 2 deu fusão e por pouco o Palmeiras não foi campeão o Inter venceu o seu jogo de virada contra o Ceará por 2x1 e cancelou o título do Palmeiras hoje mas a gente já sabe já estou falando aqui há dois meses que o Palmeiras será campeão o Fluminense hoje fez um bom jogo e dominou o Corinthians o Corinthians não conseguiu finalizar gol teve poucas finalizações exceto agora numa boa jogada do Mateus e tal no finalzinho ele cruzou e o Giovani meio que disputou a bola com o Nino fez uma defesa no reflexo mas o Corinthians muito mal hoje muito mal mesmo tanto na criação quanto nas finalizações e o Fluminense muito bem os destaques para o André Arias que jogou muita bola dominou controlou e fez o que quis ali no meio campo e o Cano um baita gol segundo o gol dele um cruzamento ali um baita cruzamento ali pela pela esquerda e o Cano ali batendo um cruzamento um cruzamento de Agro Felipe um baita cruzamento e o Cano batendo um cruzamento ali chapado no canto de bate pronto uma batida sempre muito difícil tanto para o centroavante tanto para o goleiro quanto o centroavante acerta esse chute que é muito difícil de pegar fazer um 2x0 e o Fábio Santos estava fechando ali então foi muito mais mérito do Cano que o baita o centroavante chegou a 20 gols no campeonato e o baita o centroavante definidor nato e o Fluminense hoje mereceu a vitória colocou o Corinthians na roda o Corinthians hoje não jogou nada 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 que futebol horroroso e o Fluminense aí parecia que estava jogando no Maraca e fez aí o que quis principalmente no meu campo com o André Iarias e o Iago Felipe que foram os caras ali que fizeram tanto anular o Corinthians aí os pontos fortes do Corinthians quanto também chegarem bem à frente e o Fluminense aí ia abastecer também o Cano nos dois gols tanto de bola parada e um cruzamento perfeito ali do Iago Felipe Fluminense aí em quarto colocado e o Corinthians em quinto Fluminense aí muito bem no campeonato brasileiro ainda podendo ganhar mais posições já que o Flamengo está focado na Copa Libertadores da América no jogo de sábado contra o Furacão e o Fluminense aí uma vitória importantíssima para dar moral para a sequência já que está com moral alta estava perdendo 2x0 para o Botafogo empatou o Clássico e hoje venceu o Corinthians na Neoklumica Arena com autoridade é isso destaques do jogo aí para mim o melhor em campo o Alias mas o Cano também pode ser outro destaque por dois gols é difícil também não dar o melhor em campo para o Cano então o Cano vai ser o melhor em campo aqui mas o Alias jogou demais também o André o Iago Felipe chegando muito bem a frente arrastando bem a bola e o Alias muito habilidoso rápido forte um cara que encosta bem com os atacantes ali que faz esse trabalho de chegar e finalizar de fora da área também muito bem então é isso pessoal o Corinthians não jogou nada hoje na Neoklumica Arena um time muito espaçado no meio campo desorganizado sem saber o que fazer no campo ofensivo e o Fluminense com uma pegada de parecer que era um jogo final com muita pegada no meio campo muita distribuição muita associação e muita jogada muito passe de qualidade no meio campo porque é uma que é uma que é uma virtude dessa equipe do Fluminense e do Diniz beleza? Então é isso Corinthians 0 Fluminense 2 vitória do Fusão aí com autoridade em cima do Corinthians não se esqueça pessoal se inscreva no canal dê likes participa ajuda a ir mandar a esticolor tamo junto é nóis valeu pessoal sol